O homem que não é rei, mas gosta de coroa, Pascual Oliveira. Boa tarde, Pascual. Boa tarde. Venha dando as suas ordens aos nossos ouvintes. Olá, povo amado. O que a gente está falando aqui é Pascual Oliveira, fera do sucesso. Ele já manda um abraço aí para a galera que curte aí, esse CD massa aí. Essa música também que estava sendo bem tocada aqui na rádio, né? Na casa de vocês. O recorde de venda aí de CD nos carrinhos, em Fabinho CD, na Chip Online Coelho. Sempre me falando assim, Pascual, o seu CD está sendo bem vendido e a galera está gostando dessa música. Valeu, eu agradeço de coração a todos vocês. Então, Pascual, vamos a uma pergunta simples e objetiva. Mandar primeiro, primeiro mandar um beijo para a Dayane, Tami Reis, que estão ouvindo a nossa programação. E daqui a pouco, o que ela pediu, fui na rua, busquei. O CD está aqui para tocar para elas. Então, assim, a primeira pergunta mais ofensiva. Quantos anos de carreira? Olha, no Evangelho, eu fui evangélico 10 anos. Foi 10 anos no Evangelho gravando CD evangélico, né? Música Gosto. Inclusive, vou botar uns dois aí na praça também anterior, que é o volume 1 e o volume 2. Para quem não sabe, isso aí que faz parte das músicas, isso aí é o volume 3, né? Porque tem quatro anos que eu estou aqui, fora, fazendo música para o povão. E esse é um dos primeiros trabalhos aqui fora. E já estou pensando no segundo trabalho também, a Fera do Sucesso, em Ritmo de Sereste. Essa é a galera massa. Muito bom. Agradecer também aqui a presença de Eduardo, Eduardo José, Edu... Castro. Castro é o homem do blog mais famoso da região, chegando a 1 milhão e 500 mil acessos. 1 milhão e 670 mil acessos. Quantos anos, Edu? 5 anos. Então, Pascual Oliveira, me diga uma coisa, Dona Virgem, como é que está bem? Está ok. Boa. Esse é de tempo. Opa. Um dedo afiado, né? Um dedo de peixe, peixinho. Toda a vida. Até que é bom de dedo, viu? É, diz ele. E é bom de cama também. É, desde o ano. Oxe, em 6 horas da tarde já está lá. Me diga uma coisa, Pascual, descontraindo, agora voltando ao que interessa. Não sorri, mas rojo do coroa. Essa música aqui, ó. O que levou você a fazer essa letra? Porque ela é interessante. Ela é uma... Hoje, aí, eu lhe garanto que é uma das músicas mais tocadas por nós aqui, principalmente por mim, e também muito bem ouvida pelo pessoal da Redondeza, que inclusive tem pessoas da Amarela que ligam pedindo, tem pessoas do Noviambupe. Um abração forte para o professor do Noviambupe ali, adoro aquela moçada. Ali o pessoal da Urbis, esteve lá hoje, visitando meu povo. Pois é. Então, assim, essa música sua, ela é uma música forte. Você já pensou em trabalhar com ela fora? Ou está trabalhando? Ou passou para alguma outra banda? Qual... O que levou você a gravar Não Sou Rei, Mas Gosto de Coroa? Essa música aí é uma carro-chefe, né? Geralmente a gente vai trabalhar com ela em todo show, assim, como a gente vai viajar. Então, fazendo o plano de viajar aí para outro estado, já para Sergipe, né? E levar essa música para tocar lá. O que me inspirou fazer essa música foi pensando, assim, nas coroas, né? Pensando nos coroas também, que é homem, masculino, feminino. Estou pensando em ambas as partes, né? Quando falou em coroa, em ambas as partes, né? Porque hoje os coroas também estão muito abandonadas, as pessoas estão botando no canto lá aqueles povos mais idosos, né? Então, como eu gosto de pessoas, assim, de idade, aí você tiver... Até porque meu pai é coroa também, minha mãe é coroa, né? E quando eu olhei, assim, que vem a morena, assim, eu disse, vai dar música. Aí eu olhei, assim, vem uma loira, eu digo, eu vou pegar os três tipos de mulheres. Coroa, morena e loira. Para agradar os três. As três classes, né? Para não dizer assim, vou botar a coroa, vou botar a morena, vou botar a loira. Então, eu peguei todas as três, assim, né? Aí, como eu tenho o meu perfil, assim, meio lá, meio cara, meio gostoso, eu digo, vou botar também o gostosão pelo meio. E ali foi criando, foi criando, né? Aí tinha um carro, assim, eu digo, vou pegar, vou botar um carro, vou abrir o carro, vou abrir a mala, vou botar o sonho. Você que nasceu, eu não sou rei, mas gosto de coroa. E não libera uma morena e uma loirinha boa. Muito bom. Bom, mas é bom demais. Eu não entendi por que coroa, parece que a coroa, ela está perdendo o meio, assim, tipo, vamos supor, está perdendo o meio de, não sei, assim, tipo, o meio entre as jovens, que hoje as novinhas estão abraçando o Brasil. Eu, por exemplo, tenho uma colega, esse Sátiro Dias, tem 14 anos, você vê, é uma boneca. Conversamos com ela, quarta-feira passada, a gente falando lá, nosso papo e tal, papo de pai para a filha, né, Eduardo? É isso aí. Pois é, aí eu disse, ela vem cá, colega, você, nunca viu você, o seu, o face dela, você não viu uma foto dela com um menino de 17, 18 ou 20 anos. Ela só pega de 30 para frente. Isso, qual é o caso? Ela foi, disse, não. Simplesmente, pelo motivo, o motivo é simples, é que hoje, com os homens mais, mais velhos, os coroas, eles dão mais valor a gente do que muitos novinhos que tem aí, que perdem o seu tempo fazendo e acontecendo, pá, né? E quando o desono é o ataque, ele já foi atacado. Então, assim, quando vai ser a música envolvendo as novinhas? Já pensou nisso? É interessante, né? Essa música aí é valorizando mesmo a classe coroa. Porque hoje, assim, eu vejo, assim, as novinhas, muitas delas, umas se cuidam, outras já não se cuidam, e as coroas estão dando a volta por cima, estão se arrumando, meu irmão, botando para render, viu? Está dando 10 a 0 aí, sinto muito, viu? Mas isso aí é para incentivar também as novinhas, chegar assim e dizer assim, ó, se aquela mulher lá está de idade, está se arrumando, por que não eu também vou me cuidar? Ou você chega na academia e está tendo mais coroas, cuidando das, né? da sua visão, do seu corpo, essas coisas, né? Olhar no espelho e ver aquela coisa assim, perfeita assim. Então, assim, por isso que eu peguei o que eu não lhe falei, eu peguei os três. Porque cada um faz o que gosta, né? A gente quer dizer, então, Lilian, você quer dizer que pega as três, no caso. Pega as três, né? Gosto sim. Sua mulher vai lhe dar o seu, não se preocupe. É raro, né? É das três clássicas. Ô, Pascual, essa é a segunda música que eu estou tocando aqui, qual é o nome dela? Essa música é feita só de interrogação, né? De uma pessoa assim que... Tá vendo? Legal. Essa aí, o nome dela é Diz Pra Mim. Ela é feita só de interrogação. Você só faz pergunta do começo ao fim pra pessoa. Tipo, o indeciso. O indeciso é aquele homem que investe tanto na mulher, trabalha tanto pra mulher, dá tudo o mundo melhor pra mulher. E quando pensa que não, ele é decepcionado por aquele amor, né? Aí é onde ele faz aquela pergunta. Eu quero saber por que você não me amou e amei tanto. Pois é. Mas ela amou, na verdade, o que ele tinha, né? Positivo. Pois é. Porque eu conheço um monte de gente aí, um bocado de colegas, ele está quebrado graças a isso. Eu vou entender, dou a minha palavra abaixo. Isso é. Vai abrindo mão pra mulher. Vai abrindo. Você vai abrindo quando você for fechar, filho. Pense no fumo. É. Foi a falência, né? Foi lá, Pascoal. Então, assim, como foi a sua trajetória nesse... Porque, na realidade, foi o primeiro ano de Pascoal Oliveira, como compositor que eu venho acompanhando. O primeiro ano, quer dizer, o primeiro ano... Destacado. Né? Assim que você vem tendo um destaque maior, a sua música vem sendo bem ouvida. Eu lhe digo, porque já ouvi lá no Noviambuco. Eu ando lá, já ouvi algumas pessoas na Uvis ouvindo. Ali na Amarela, aqui embaixo, na Beira Rio, eu já ouvi tocando. O Fredreira toca muito, o Galo Assanhado, né? No Galo... Galo Assanhado é sucesso. Boa! Quero ver essa galinha fresca. Galo Assanhado é bom, viu? Agora tá bem. Ali na Pedreira também tem um rapaz que ele toca a sua música. É... Bill. Não sei se você conhece Bill. Mas Bill ele toca. Eu toquei lá ontem, na Fredreira, viu? Tô lá? Show de bola lá. Pô, o Carlinho me falou. Positivo. Era pra ir lá fazer um negocinho, mas não me procurou mais. Eu fiquei lá com o Forró do Melho lá no Arraial do Carlinhos. Forró do Melho. Boa! Foi um sucesso lá. Mas tem que ser mesmo, porque Carlinho é um cara muito esforçado. Ele corre atrás bastante, né? Corre atrás. E a gente tá aí pra ajudar essas pessoas. Se corre atrás, eu tô correndo sempre atrás dele. Legal. Me fale mais da sua trajetória em São João, como foi fora da nossa região, fora de Iambuco, fora da Bahia. É assim. Onde foi que você mais tocou? Tocamos em Iambuco, né? Como todo mundo já sabe. Viajamos, sim. Fomos pra Sergipe. E lá fizemos dois showzinhos e retornamos logo pra cá. A agenda foi curta porque não deu pra viajar, por causa desse trabalho de CD, investimento, né? Houve um atrasozinho. Mas eu tenho certeza que nós vamos trabalhar mais pra desenvolver mais o nosso trabalho e a a agenda ficar, se Deus quiser, através de vocês aí tocando, botando pra render o nosso CD. Quanto mais bota pra tocar, mais bota pra render e aí a gente vai crescer juntos em parceria. Verdade. Isso é pura verdade. Pascoal, então, portanto, a gente chegou ao final, você se despede do seu público, do nosso povo. Eu que suas contratações finais, nosso abraço, Eduardo, é do Castro. É do Castro. É o Broca aí que é sucesso, está esperado. Isso é verdade. Isso é verdade. E eu mando aí o programa Turbinados aí, que é show mesmo, né? Belinho, Bocão, Daiane, Tamires, Ceinha. Gente, vocês aí que estão ligando aí, pedindo aí a Fera do Sucesso ao vivo, continue ligando, ajudando aí, que é um talento da cidade. E na cidade a gente precisa de apoio de vocês. É vocês que botam a gente pra lá. É que nem política. É o povo que bota o político lá em cima. É a mesma coisa e a música. Pra gente músico chegar lá, depende de vocês ouvirem nosso CD, valorizar o nosso trabalho. E desde já, eu agradeço de coração a todos vocês. E já, já, se Deus quiser, estaremos trabalhando sim no CD, a Fera do Sucesso, em Ritmo de Seresta, pra vocês. Eu garanto uma coisa. Eu posso até não gostar, mas vocês vão amar. Boa. Muito obrigado, viu? Valeu, Láudio M Reis. Aquele abraço. Agora, o Pascoal Oliveira, se deixar aqui, claro que você consegue o CD de Pascoal, com ele, pelo telefone. Qual é o telefone de contato? O telefone de contato. Se você quiser levar esse show aí até sua humilde residência, a gente faz assim, festa de aniversário, a gente toca todos os ritmos, de arrocha até forró. É 759966-0117. É você falar comigo mesmo, pessoalmente. E festa particular também, privada, pública, né? É isso. Se quiser, pode... É só ligar. Pode ligar, pode ligar. Se você quiser adquirir esse CD, tá nos carrinhos de CD aí, com a galera dos carrinhos aí na praça, né? E com o Fabinho CDs, é um cara também que a gente tá botando pra render também aí, viu? Valeu, Fabinho CDs. Coelho da Chipolayne, é outro também que pegou essa parceria com a gente aí. E não esquecer também, viu, falar dos meus patrocinadores aí, porque esse CD também tá bombando através dos meus patrocinadores. Que é Maria de Dó, não pode esquecer, Jorge do Fora e Doutor Miguel. Aquele abraço. Tchau, tchau. Boa. Aí você se despediu do nosso brother, do nosso cantor. Outra coisa antes que você suma. Deixa eu te falar. A 104,9 tá com um projeto aí, que o Joilson tá pronunciando. Ver aqui, fazer sempre. Além de tocar a música de vocês, ele tá com um projeto pra que vocês vão se apresentar ao vivo. Ô, que legal. Entendeu? É bom até reforçar o trabalho. É, porque ao vivo é bem melhor, eu gosto de fazer ao vivo. Com certeza. Vamos marcar o dia, a hora aí, pra gente fazer aqui esse forãozinho ao vivo. Pronto. A gente vai programar tudo. Vai programar e você com certeza vai ser informado. Certo? Já que o interesse da rádio comunitária é divulgar os outros e principalmente os da terra. Os da terra. Os músicos da terra. Infelizmente, às vezes, sendo esquecidos. Infelizmente. Esse é o meu jeito de não esquecer. Por isso que eu me levantei, né? Com o apoio de vocês sempre. Acordar. Acordei. E daí por diante, se Deus quiser, parar jamais. Pode parar sim. Estacionar. Mas parar, estacionar de vez, não. Não, jamais. Parar, não estacionar. Mas se a gente for trabalhar em parceria, a gente chega lá. Deixa eu mandar um abraço aí pra essa galera que escuta, né? Da comunidade também da Urbis. O Jotabilização na Urbis, Noviambupe, né? Eu sou do Noviambupe lá, pra quem não sabe. Da Urbis também. Estou sempre lá nesses dois lugares. A galera da Amarela, a Predeira. E da região vizinha aqui, né? Veira Rio. E não esquecendo do Galo Açanhado, viu? Porque quando você chega ali, meu irmão, só rola Pascoal Oliveira. E logo o som lá é tudo montado, viu, Láudio M. Reis? É mesmo. Porque, meu irmão, quando você já entra ali, já está lá, botando pra render. A galera amassa aí. Eu pensei uma coisa, mas deu outra. Que Deus abençoe a todos de coração. Pois. Valeu? Tranquilo, então, Pascoal. Fiquem aqui com o nosso Rio. Mas gosto de coroa. É ele, viu, Pascoal Oliveira, ao vivo. A fera do sucesso. Sempre ao vivo.